O grupo de jogadores do Inter ganhou uma folga justa e merecida após a grande vitória de ontem à tarde por 2x0 contra a equipe do Caxias. E retornos estão próximos já para a partida do meio de semana contra o Santa Cruz, lá em Santa Cruz do Sul, pelo Campeonato Gaúcho. Nesse vídeo a gente também traz detalhes e mostra um pouco dos bastidores do Inter, porque algo relacionado ao apoio do grupo ao atacante Luca, o grande nome da tarde de ontem no estádio Beira-Rio, chamou muita atenção. E obviamente a gente fala de mercado de transferências. A chegada antecipada de Rafael Borré, Thiago Maia e o movimento do Flamengo que deixa o jogador mais próximo do Beira-Rio e a proposta para um atacante do Inter, que pode estar de saída nesta temporada. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Just Repórter. E nesse conteúdo a gente vai trazer tudo o que aconteceu no noticiário do Inter nesse dia 4 de fevereiro, ainda de repercussões do que foi a grande vitória do Inter ontem com o nome, a marca registrada de Luca. Luca Holanda, atacante que veio das categorias de base do Inter, gol de bicicleta, outro golaço e vitória do Internacional. Quero mostrar bastidores e falar muito de mercado de transferências nesse vídeo. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações por aqui, que dá uma força enorme para a gente seguir com os conteúdos quase nos 48 mil inscritos em busca da marca de 50 mil pessoas, 50 mil inscritos aqui no canal. Tu que não é inscrito, já te inscreve, deixa o like e ativa o sininho para ser notificado de todos os conteúdos aqui do canal. E claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. É a minha casa de apostas e pode ser a sua também, não perde tempo. Vai lá em KTO.com, faz o teu registro, usa o código DIAS e ganha 20% de freebet. É uma baita barbada para tu sair brincando lá na KTO, tá certo? KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero aqui começar falando porque o Internacional esteve de folga nesse domingo, depois da vitória de ontem por 2x0 contra o Caxias, dois gols de Luca no estádio Brasileiro. Folga para o grupo de jogadores hoje. Amanhã já tem reapresentação no CT Parque Gigante, vai ter a segunda e a terça-feira para trabalhar antes da próxima rodada do Gauchão. Quarta-feira, 9h30 da noite, contra o Santa Cruz, lá no estádio dos Plátanos, um dos estádios que mais gera polêmica por estrutura, vestiário, gramado, enfim. O jogo é lá em Santa Cruz do Sul e o Internacional do Eduardo Cudê deve seguir rodando o elenco. Assim, eu até perguntei para o Cudê na coletiva de ontem se ele vai seguir rodando o elenco da forma com que ele está fazendo. Titulares no Beira Rio, reservas fora de casa por conta dos gramados também. Ele não garantiu que o time vai ser mais uma vez inteiramente reserva, dois jogos com reservas, time completo de reservas, o Inter não ganhou. Então, empatou em 0x0 em Juiz contra o São Luís e perdeu lá em Bagé contra o Guarani no último meio de semana. Essa é a grande dúvida. A tendência é que a gente veja dois jogadores voltando a ficar à disposição do técnico Eduardo Cudê. O volante Matheus Dias, cortado da seleção brasileira pré-olímpica, que está na disputa do pré-olímpico. O Maurício do Inter está por lá, lá na Venezuela, o time do Ramon Menezes. O Matheus Dias foi cortado na preparação por uma lesão na coxa. Está em fase final já de recuperação, pelo que é confirmado pelo Inter, já há alguns dias. Até o momento não está 100%. A tendência é que essa semana ele volte. Se não na quarta, no domingo, contra o São José, lá no Paço da Areia, no Zequinha. Outro nome que está em fase final de recuperação é o zagueiro Igor Gomes, assim como o Matheus Dias se recupera de uma lesão muscular na coxa. Pessoal, há pouco foi divulgado pelo Inter no canal no YouTube do clube. Eu deixo aqui no primeiro comentário fixado o link dos bastidores do Inter e também lá na plataforma do Mundo Colorado, os bastidores. Imagens que ninguém viu da vitória do Internacional contra o Caxias. E um ponto me chamou muita atenção, que é o apoio dos jogadores mais experientes e do grupo como um todo ao atacante Luca, que ontem foi o nome do jogo contra o Caxias. Dois gols, o primeiro um golaço de bicicleta, o segundo gol muito oportunismo, toque meio cavado, meio de bico, na saída do goleiro Pitol da equipe do Caxias. Mas é um jogador que tinha pouquíssimos minutos até esse momento. O Luca entrou ontem, teve um tempo inteiro para jogar, antes tinha 3, 4 minutos em um dos jogos do Inter nesse campeonato gaúcho. Teve tempo, fez dois gols e a tendência é que ganha em sequência com o técnico Eduardo Cudê. E eu quero colocar aqui um trecho rápido dos bastidores do Inter mostrando esse apoio dos líderes do elenco, dos jogadores mais velhos, ao garoto Luca. Estou muito feliz, como eu disse, é a glória de Deus sempre, ele é maravilhoso. E hoje eu estou muito feliz de levar o prêmio, pelos dois gols, pela vitória principalmente. Agradecer pela oportunidade de jogar, de entrar no segundo tempo. E eu estou muito feliz, muito feliz, verdade. Aí então essa imagem que chamou bastante atenção, aí o Luca bem integrado, abraçando o Wanderson, o Mercado, o Pedro Henrique, o Luiz Adriano, que são dois jogadores da função do Luca. O Luca está concorrendo com esses dois jogadores e eles mais velhos, mais experientes, deram esse apoio e esse reconhecimento à baita partida que o Luca fez ontem. Bom pessoal, eu quero avançar para mercado de transferências e começar aqui falando do Borré, que entrou em campo ontem na vitória fora de casa do Werder Bremen contra o Freiburg no campeonato, aliás, contra o Mainz. O outro jogo foi contra o Freiburg. E essa sequência de três jogos com o Borré no banco. Ele foi banco contra o Bayern de Munique na vitória, lá em Munique, 1x0. Foi banco na vitória sobre o Freiburg também por 1x0. Esse jogo foi na casa do Werder Bremen. E foi banco ontem na vitória contra o Mainz por 1x0. O Werder Bremen teve mais minutagem do que nos outros jogos, que ele jogou 5, 10 minutos. Ontem ele teve 25 minutos, não teve nenhuma grande ação na partida, mas mais uma vez ele foi punido pelo Werder Bremen. A gente sabe bem, estão incomodados. Ele foi anunciado pelo Inter, posou para fotos com a camiseta do Inter Nacional e ele fez essa publicação aí nas suas redes sociais. E a cada vez mais ele vai fazendo publicações, jogadores do Inter curtindo as fotos dele, fotos com o grupo do Werder Bremen já dando adeus. E o grande detalhe, Werder Bremen já contratou um jogador que pode fazer a função do Borré e o Inter está num compasso de espera em relação à sua liberação antecipada. Para o Campeonato Gaúcho eu acho difícil, tá? Até o dia 15, tem 11 dias para inscrever jogadores no Campeonato Gaúcho. Mas tem até o final da janela para anunciar, registrar no BID e regularizar. Para a Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo do Inter na temporada, e também a Copa do Brasil e o Inter segue nessa espera. O Borré também tentando lá com a sua esposa forçar uma saída do Werder Bremen. E eu não digo forçar no sentido de ser antiprofissional, eu digo forçar no sentido de que ele quer vir para o Inter Nacional e todo mundo sabe disso. Outra informação muito importante sobre uma chegada ao Inter no mercado de transferências deste domingo. Thiago Maia, que estava sendo relacionado pelo Flamengo para os jogos no Campeonato Carioca, enquanto o grupo principal, o Tite, os dirigentes do Flamengo, estavam numa pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos. E hoje, o Thiago Maia ficou de fora, inclusive do banco. Nem no time titular e nem no banco de reservas. O time do Tite jogou contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca no Maracanã. E o Thiago Maia e o Mateuzinho, que são dois jogadores que o Flamengo está negociando, o Mateuzinho com diversos clubes, o Grêmio apareceu interessado, negociou com o Corinthians, ele foi para São Paulo e voltou. E o Thiago Maia com o Internacional. Eu ouvi de algumas pessoas que estão dentro do negócio nas últimas semanas que o negócio estava quase caindo. Só que, nos últimos dias, o Inter insistiu no negócio, o Thiago Maia insistiu lá no Rio de Janeiro. E agora, o fato dele nem ser relacionado é um passo importante também dentro desse negócio. O Inter está insistindo nesse nome. É o grande desejo da direção e é o grande desejo do técnico Eduardo Cudê. E ele não ser relacionado é um facilitador. Mostra que nem nesse time reserva, a princípio, o Thiago Maia conta com o Tite. O Tite conta com o Thiago Maia. E é um passo importante também para essa liberação do Flamengo. O Inter já fez duas propostas de 3 milhões, 3 milhões e 800 mil euros. E estará subindo essa proposta, que é o pedido do Flamengo. Pelo que eu ouvi de pessoas do Inter, a tendência é que a proposta seja aumentada pelo Internacional. E eu fecho o vídeo com a grande informação do mercado do Inter neste domingo. A proposta que o Inter recebeu por um atacante do seu elenco. Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. Dê essa força aqui no canal, tá? Deixa o like, te inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nada. Pessoal, o Inter recebeu uma proposta de empréstimo do Vasco da Gama pelo atacante Pedro Henrique, de 32 anos. Que recentemente, ainda nesse mês de janeiro, com o Internacional, recusou uma proposta do Al-Riad, time do Odair Hellman, lá na Liga Saudita. Era uma proposta de empréstimo, assim como a do Vasco. Um empréstimo com compensação financeira. Os sauditas ofereceram 200 mil euros, cerca de um milhão de reais pelo empréstimo. Pagariam o salário do Pedro Henrique, que é ali na casa de 400, 450 mil reais mensais que ele recebe no Inter. E ainda aumentariam esse salário dele lá no mundo árabe. E tinha opção de compra no final desse vinco. O Inter e o Pedro Henrique recusaram. O Pedro Henrique não queria sair do Inter e o Inter recusou pelos valores. Agora, o Vasco da Gama fez uma proposta, eu confirmei com pessoas do Inter. Foi uma informação que veio com o Lucas Pedrosa, do SBT, lá do Rio de Janeiro, hoje mais cedo. Eu consegui confirmar com o Inter, com o staff do Pedro Henrique. É uma proposta de empréstimo e o negócio tende a sair. O Pedro Henrique hoje é uma das últimas opções do elenco na posição de atacante. Tem o Alário na frente, tem o Ener Valencia na frente, o Borré vai chegar na frente, tem o Luca que fez dois golaços ontem. Pode estar subindo na hierarquia também. Vamos ver o que vai acontecer, né? Sobre o Luca, não é garantido ainda que ele está acima do Pedro Henrique na hierarquia. Tem que ver o que vai acontecer nos próximos jogos, quem vai entrar, quem vai ser titular do time reserva. Mas, essa possibilidade de saída chamou mais atenção do Pedro Henrique, por se tratar de um futebol brasileiro. Não precisar sair do Brasil com a sua família. A gente sabe, ele tem família no Rio Grande do Sul, ele é colorado desde pequeno. E a proposta do Al-Riade teve um motivador para ele recusar, que era o fato de ter que voltar para um mercado estrangeiro, um mercado diferente e ter que ir lá para o mundo árabe, que é até um mercado que o Pedro Henrique não tem no currículo. Até o momento, as conversas ainda estão acontecendo. O Inter, mesmo que libera por empréstimo, quer uma compensação financeira relevante pelo Pedro Henrique e o Inter não se opõe a negociar esse atleta. Está negociando com o Vasco e esse negócio pode acabar saindo. O que você acha sobre o Pedro Henrique? Ficaria com ele para a próxima temporada ou não? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações para aqui. Está certo, rapaziada? Um beijo, um abraço e até a próxima.